Fala rapaziada, beleza? Luben aqui e no vídeo de hoje, atualização de sistema E você deve estar se perguntando, Luben, por que você demorou tanto para fazer a atualização de sistema, cara? Você está deixando a comunidade, agora você é só cavaleiros dos ojoicos? Não, na verdade é porque eu estava esperando as imagens, porque com a imagem é melhor, a gente vai ter os preços, tudo bonitinho, tudo certinho Mas, adivinha, eu consegui as imagens Você deve estar se perguntando, mas como você conseguiu o Luben? Foi por acaso seus contatos de dentro da Oasis? Não, é a minha própria capacidade mesmo de fazer as paradas Então, primeira atualização de sistema não oficial com imagens, olha que beleza Então, saiu no site, já temos atualização de sistema aqui, vou deixar na tela para vocês poderem ver Tudo que está vindo, amanhã vai estar chegando o teste dos 5 elementos Vai estar a ajuda ninja do ranço da salamandra Mas como vocês querem, com imagens Bora botar a imagem na tela Então, o teste dos 5 elementos nada mais é do que aquele evento Onde você tem várias disputas ali, tanto do relâmpago, como da água, da terra Eu não sei quais elementos que vão vir Mas, esse tipo de desafio é similar a um teste shinobi ali, né? Só que você vai ter os elementos correspondentes E você utiliza ninjas fortes daquele elemento Para poder dar dano e destruir os seus adversários Então, amanhã está chegando o teste dos elementos Fiquei muito triste, porque eu esperava mais coisa E eu vi que muita gente está bem alvoroçada lá no fórum Cara, estamos colachando o game E, realmente, tipo, o jogo está falhando com os seus jogadores Existe uma pequena galera ainda que joga Então, que merece respeito Que merece ter um retorno positivo do game Mas, infelizmente, não estamos tendo, né? Tipo, vocês veem o ponto que chegamos aqui Que é colocar as imagens não oficiais para vocês Então, amanhã vai estar chegando a parte elemental aí, né? O teste nobo elemental Beleza Vai estar chegando também Deixa eu colocar aqui, ó Teremos também a assistência ninja do Hanzo Assistência ninja? Que fala? Eu acho que é, né? É onde você pode equipar o Hanzo no seu time E ele aumenta tanto o dano veneno Como o dano de veneno, a toxicidade, né? Veneno e toxicidade Eu aconselho vocês a utilizarem ele na arena Eu acho que veneno funciona muito bem na arena A Tenten não funciona tão bem dentro da arena Porque o crítico dela não é tão bom assim Não é tão alto Faz mais diferença que fora Fora da arena, né? No caso Então, essa galerinha elemental aqui Tipo, ninjutsu porcentagem Veneno porcentagem, tá ligado? Faz muita diferença dentro da arena Então, se você quiser pegar o Hanzo aí Testar ele, upar ele A arena eu acho que é o caminho, cara Fora da arena, talvez não dê muito certo Ele aumenta o dano de veneno, como eu disse Então vai estar chegando a assistência ninja dele amanhã E vai estar chegando o teste noob elemental, né? Aqueles cinco elementos lá Legal é alguma coisa, mas infelizmente não era tudo o que nós queríamos, né? Mas bora para os eventos Começando aqui nos eventos Eu já preparei a minha área de trabalho aqui O primeiro evento que vai estar chegando É a recarga do Kabuto Recarga de 20 mil pelo Kabuto Eu acredito que é 20 mil, né? Para pegar o Kabuto Então, Kabutops vai estar aí Sendo ativado dentro do game Já sabíamos que ele estava no jogo já, né? Era uma questão de tempo Até colocarem ele Vai ser na mesma pegada do Itachi Kimono Então, se você tiver 20 mil lingotes aí Para colocar no jogo Kabutops vai entrar na sua conta Kabuto Senin Eu testei ele, não gostei Enfrentei Ninjas Jogadores com ele também Eu não gostei Mas vai de cada um Vai de cada conta Tem contas que vai funcionar, né? Porque são muito fortes Tem contas mais fraquinhas ali Que vão passar fome Vão apanhar de Naruto Corno Que é uma desgraça Então, é um ninja de coleção É um ninja para falar que tem Para transformar na vila E pagar com a cobra Enfiada no seu rabo Recomendo? Não Não recomendo Qual que é o próximo evento, Lumei? Próximo evento É a roleta da sorte Olha que roleta bonita, hein? Vai ter Madara GGN Para troca Vai ter Kakuzu Vai ter Yaguraido Chirico Mar de Flores Não sei a pontuação Tipo, a pontuação aqui é fictícia Não sei quanto que vai estar custando Cada um deles Mas eu acredito que vai estar Nessa faixa de De pontos mesmo Eu acho que vai estar Nessa pegada, tá ligado? Então Roleta da sorte amanhã Para quem aí quiser Trocar, né? Sempre muito interessante E o corpo da roleta, né? Que você deve estar se perguntando Vai estar assim, ó Vai ter Itachi Edo E Raikage Traje de Verão Não sei quantos fragmentos De cada um também Não ousei colocar Quantos fragmentos É de cada um Eu acredito que o Itachi Deve estar Deve ser tipo Poucos frags Do Itachi O Raikage Deve ser tipo 80 Ou não Ou talvez seja ao contrário Tipo, o Raikage Deve ser 1 frag Ou 5 frags Do Raikage E 80 Do Itachi Edo Então Vai estar assim O corpo da roleta Não aconselho Gastar A não ser que você Queira muito Um desses dois ninjas Ou que você Queira algo Da troca, né? Mas eu achei Bem fraquinha a troca Tipo, tá fraco A não ser que você Vai pegar Kakuzu Kakuzu é legal Kakuzu é bom Despertar dele Tá próximo Então quem sabe, né? Despertar do Kakuzu Chega aí Pra gente poder brincar Vamos ser também Um evento do amuleto Compensação de amuleto Todo mundo já conhece Todo mundo já viu Todo mundo já conhece Como que funciona Você gasta amuleto E cata a compensação É Vamos ter também Oferta da folha A dúvida da galera É se vai ter bandeira É Não sei, cara Vou fazer até um Uma artwork aqui, ó Vamos fazer uma artwork aqui, ó É uma Interrogação, tá ligado? Não sei se vai ter bandeira Espero que tenha bandeira, cara Se tiver bandeira Vai ser lindo Mas os outros pacotinhos São legais também Pacote de teste De habilidade É bom É Esse aqui é flopado Esse aqui é flopado Mas se tiver esse daqui É bom, cara Gasta ali Bonito O que mais? Próximo evento Vai ter incentivo de recrutamento Eu só recomendo agora Incentivo de recrutamento, gente Se vocês forem Pra pegar o Hashirama Tipo O Hashirama Compensa muito, cara Só se for pegar o Hashirama Ah, Lubei Eu queria abrir Sim, cara Não Não, sem não Você não abre sem Ah, Lubei Mas eu queria abrir 200 Não, sem você não abre Ah, Lubei Não Você não abre, cara Não abre Você só abre Pra pegar o Hashirama Beleza? É isso Hashirama É o caminho Do recrutamento Próximo Próximo evento Flopado O que mais temos aqui? Esse aqui é o Dez Caldas Olha a troca Dos Dez Caldas Tem Gerotora Fora de posição Tem aquela veste flopada Feia pra caralho Shisui O Shisui sempre é barato aqui Então eu acredito que o Shisui Seja uma boa pedida aí Pra quem tá começando agora Pegar Shisui É legal Naruto Corno Por favor, não pegue Naruto Corno Não quero ver mais Naruto Corno Nesse game Deidara Edo Deixa pros Laominion Catar, cara Não Também não Shisui Shisui é o caminho Ou na poçãozinha aqui Vai na poçãozinha Foco, rapaziada Foco Mantenha o foco O que mais? Credo Não, tem que não Shisui Não gosto O que mais? Credo Esse evento flopado aqui Olha que premiação merda, mano Mas é de graça, né? Então façam Façam Diariamente Todos os dias 24 Barra 7 Sete vezes Na semana Façam É bom Pegar prêmio de graça é bom Caça níquel O prêmio tá errado aqui em cima Relevem os prêmios aqui em cima O ninja que tá aqui É Itachi Kimono, né? Boa sorte Boa sorte Quem quiser pegar Itachi Kimono Não recomendo Tipo, a não ser que você vá recarregar Pra poder pegar o Kabuto, né? Imagina pegar o Kabuto Itachi Kimono aqui Vai ficar lindo O Natal vai ser lindo na sua conta Mas eu não recomendo recarregar pela roleta Pelo caça níquel É zoado O que mais? E acabou os eventos, né, cara? Nossa, mano Acabou os eventos Não teve nem salve-fei hoje Então eu acho que o grande O grande menino dos olhos aqui É o Kabuto da galera, né? Tipo, o pessoal quer pegar o Kabuto Então, boa sorte aí Quem for pegar o Kabuto Se pegar o Kabuto E presta a conta aí Que a gente testa Tô brincando, gente Não, não precisa Não precisa, não É, obrigado Obrigado mesmo Mas então é isso pro vídeo, cara Tipo, eu sinto muito isso E eu vi que muita gente Tá chateada no fórum E eu compartilho Dessa chateação de vocês Tipo, o jogo não tá entregando mais Do que a gente espera Tá triste O Lumei tá se convertendo Para um Cavaleiro do Zodíaco E não tá legal, cara Queremos o Lumei de volta Por favor Lumei, volte para nós Mas tá aí o eventinho Entregue pra vocês Espero que vocês tenham gostado Das imagens flopadas Lembrando que são tudo fake news É tudo fake É, tipo Eu levei em conta O que tava escrito lá Mas as pontuação A quantidade de fragmentos As paradas Não tem como saber Não tem como prever Então amanhã a gente vê aí Se a gente faz um Um recap melhor dos eventos Se a gente faz uma live E fala dos eventos Amanhã eu vou estar na BGS Então quem estiver na BGS Amanhã Vem falar comigo, cara Eu vou estar escondido Então você me encontra lá Tranquilo? Obrigado, gente Amo vocês Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau